Bom dia a todas e a todos, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, membros da magistratura, advogados, servidores, minhas senhoras e meus senhores. Inicialmente, cumprimento a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia, a doutora Norma Angélica Reis Cardoso, que está aqui entre nós conosco, o doutor Manuel Vitor Serene Murrieta, presidente da CONAMP, o doutor José Tarsísio José Souza Bonfim, vice-presidente da CONAMP, o doutor Paulo César dos Passos, ex-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, o doutor Alberto Rodrigues Nascimento Júnior, procurador-geral de Justiça do Estado do Amazonas, a doutora Janaína Carneiro Costa, procuradora-geral de Justiça do Ministério Público de Roraima, a doutora Luciana Gomes Ferreira de Andrade, procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Espírito Santo, o doutor Romão Ávila Milha Júnior, presidente da Associação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, o doutor Rodrigo Francisco de Paula, procurador-geral do Estado do Espírito Santo. Senhoras e senhores que nos acompanham nesta transmissão do Conselho Nacional do Ministério Público, nesta ocasião, convido a todos a acompanharem o primeiro Congresso do Ministério Público Brasileiro, cujo tema é Inovação e Desenvolvimento, a ser realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2020, e transmitido no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Cuida-se de relevante oportunidade para a promoção de mostras, painéis e palestras, e para o compartilhamento de conhecimentos e de experiências em temas tão importantes para o nosso aprimoramento institucional. Ao longo do evento, ocorrerá o lançamento de cinco publicações e do aplicativo do Conselho Nacional do Ministério Público, produtos que muito agregarão a atuação desse Conselho e do Ministério Público Brasileiro. Convido-os, portanto, a acompanharem a abertura do evento amanhã, a partir das nove horas, a programação ao longo dos dois dias do evento, e na quinta-feira, a partir das quinze horas, a cerimônia de divulgação dos vencedores do Prêmio CNMP 2020. Mais informações do evento relativas aos eixos temáticos e dos palestrantes estão disponíveis no site do CNMP. Na sequência, senhoras excelentíssimas, senhores conselheiros, senhoras conselheiras e o público que nos acompanha, tenho a honra de convidar, de anunciar, a vossas excelências, o lançamento pela Comissão do Meio Ambiente desse Conselho Nacional com a colaboração dos membros e servidores do Ministério Público Brasileiro e com o apoio do MP Biomas, da publicação Cenários, Oportunidades e Desafios do Ministério Público, que certamente engrandecerá o conhecimento dos operadores do direito e dos demais profissionais que atuam na área. Assim, passa a palavra o excelentíssimo senhor conselheiro Luciano Nunes Maia Freire, presidente da comissão responsável pela edição da citada publicação. Bom dia a todas e a todos, excelentíssimo senhor presidente, doutor Augusto Aras, excelentíssimo corredor nacional, conselheiras, conselheiros, representantes da ordem, saúdo também a plateia aqui presente, também a plateia virtual que nos acompanha. Senhor presidente, na condição de conselheiro do meio ambiente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação de um trabalho que foi produzido pela Comissão do Meio Ambiente, que se chama Cenários, Oportunidades e Desafios do Ministério Público Ambiental. Todos nós sabemos que o meio ambiente é considerado um direito fundamental de terceira dimensão e que é dotado de titularidade difusa e, nessa condição, assume um papel essencial na perpetuação da espécie humana e no desenvolvimento socioeconômico. Nessa perspectiva, foi confiada pela Constituição Federal, como sabemos, ao MP brasileiro, a responsabilidade de construir e desenvolver uma estrutura que propicie a viabilidade e o fortalecimento de atividades do Ministério Público na proteção ambiental. A Comissão do Meio Ambiente realizou um levantamento sobre a capacidade de reação do MP brasileiro em relação aos danos ambientais. Foram levantados dados e indicadores como o número de técnicos periciais em cada área ambiental, a tecnologia de georreferenciamento que é utilizada, o número de promotorias especializadas na temática ambiental e as suas respectivas estruturas, projetos e planos de atuação na área ambiental, dentre outros assuntos relevantes. Então, a publicação que hoje apresentamos, como eu já disse, denominada Cenários, Oportunidades e Desafios do MP Ambiental, apresenta um panorama nacional da estrutura existente em cada unidade do MP brasileiro, de sorte a relacioná-la com os biomas de cada estado. É uma publicação objetiva, interativa com gráficos e imagens de cada bioma brasileiro. São os biomas da Amazônia, da Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e do Pampa. Então, foi realizada a apresentação de cada bioma e a capacidade de reação do MP brasileiro na proteção de cada bioma. É um trabalho de 173 páginas, que foi feito pela Comissão do Meio Ambiente. Eu quero aqui enaltecer e agradecer o trabalho das promotoras de justiça, que estão como membros auxiliares da Comissão do Meio Ambiente, a doutora Tarsila e a doutora Vanessa, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente da comissão. O objetivo do presente trabalho é oferecer subsídios ao Ministério Público Federal e aos Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal para implementação de medidas administrativas de gestão em busca do aprimoramento e aperfeiçoamento da tutela jurisdicional e também extrajudicial do meio ambiente, de maneira preventiva e repressiva. Objetiva-se desta feita, servir de instrumento para a tomada de decisões administrativas de forma qualificada, no afã de promover um importante papel constitucional que foi delegado ao MP brasileiro na defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. São 173 páginas. Eu pedi só para fazer uma breve ilustração, mas o material vai estar à disposição de todos no sítio eletrônico do CNMP, no link da Comissão do Meio Ambiente. Então, senhor presidente, era, em brevíssimas palavras, era só a apresentação deste trabalho. Agradeço a oportunidade. Obrigado, conselheiro Luciano Maia. Certamente que este trabalho e outros tantos que vossa excelência e os nossos eminentes pares nesse egrégio colegiado estão desenvolvendo e muito contribuirão para o Ministério Público brasileiro revelar-se cada dia mais relevante em defesa do interesse público em suas múltiplas dimensões. Agora, eu gostaria de comunicar que o conselheiro Silvio também tem uma importante comunicação a fazer, que são as boas práticas de combate à corrupção e de gestão e governança dos Ministérios Públicos. E gostaria de ouvir o conselheiro Silvio acerca desse trabalho, que, inclusive, eu tive a honra de prefaciar e que, juntamente com outros trabalhos de outros colegas, haverão de compor o nosso anuário, que já está sendo pensado por todos, especialmente pelo conselheiro Otávio Rodrigues, que, creio que vai tomar essa... conduzir esse trabalho do anuário. E eu creio, conselheiro Otávio, que com a vossa excelência, em contato com o Conju, nós poderíamos fazer, realmente, um belo trabalho de divulgação das nossas atividades. Com a palavra, o conselheiro Silvio. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom dia à vossa excelência, ao nosso Corregedor Nacional, às conselheiras e conselheiros que compõem este plenário do CNMP, procuradores e procuradoras gerais, que aqui também vêm, e a todos, ao representante da OAB, servidores e servidores que estão aqui, ou às pessoas também que nos assistem remotamente. Senhor presidente, eu tenho também a honra de informar ao plenário que amanhã realizaremos o lançamento, por ocasião do primeiro congresso do Ministério Público Brasileiro, capitaneado por vossa excelência, e reunirá esta publicação, esta das melhores práticas administrativas de gestão dos ministérios públicos, de alguns dos ministérios públicos de todo o Brasil. Trabalho que, a partir das duas comissões que presido, venho realizando. E fiquei honrado de ter o prefácio de vossa excelência nessa primeira edição, e que indica a intenção dessa presidência, deste plenário aqui também, de enaltecer o Ministério Público e de indicar o que o Ministério Público realiza de positivo, e mais ainda, de fomentar e induzir as melhores práticas, neste caso, de enfrentamento à corrupção e de gestão administrativa. E, bem a propósito, comunico também que, na última semana, estive com o conselheiro Oswaldo Albuquerque, exatamente cumprindo essa missão no Ministério Público da Paraíba. Então, aproveito e agradeço o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Serafico, sua equipe, a associação também, que recebeu, nós, conselheiros, que nos recebeu, e que também fará parte de publicações subsequentes. Mas essa, senhor presidente, eu gostaria de ter a honra de dizer à vossa excelência, muito obrigado pelo prefácio que realizou, e comunicar também ao plenário sobre o lançamento que se dará por ocasião do nosso primeiro Congresso Brasileiro, do Ministério Público Brasileiro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Silvio. Na toda dessas comunicações, os eminentes conselheiros e conselheiras, eu indago se outros conselheiros e conselheiros... Também tem. Evidentemente, após a conselheira Sandra. Por favor, conselheira Sandra. Presidente, não é exatamente uma comunicação, mas uma manifestação acerca do nosso memorando dessa semana, pode ser nesse momento? Por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor corrigidor-geral, excelentíssima senhora conselheira Fernanda, conselheiros, senhor representante da Ordem, doutor Badaró, aqui online, doutor Cacheta, aqui também online, senhores procuradores e procuradoras gerais, membros de entidades associativas, presidente, advogados que aqui nos ouvem, senhoras e senhores. Na semana passada, subscrevemos um pedido conjunto, junto à Corredoria-Geral, para investigação de responsabilidade de membro do Ministério Público de Santa Catarina. Esse pedido foi subscrito pela conselheira Fernanda Marinela, conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, conselheiro Otávio, no sentido de haver uma apuração, que agora gostaria aqui de renovar publicamente esse pedido, tendo em vista a ser de fundamental importância, ao meu sentir, presidente, o aprimoramento do nosso sistema de justiça e a garantia de proteção integral à mulher em situação de violência de gênero. É nosso compromisso institucional impedir o tratamento degradante conferido à vítima e coibir violência de gênero em todas as suas espécies, tendo em vista que a condição de vulnerabilidade da mulher merece sempre proteção e respeito por parte de todos os agentes públicos, ressaltando que a não proteção causa impacto negativo, como as estatísticas vêm demonstrando ao longo dos anos, ao induzir outras mulheres a não procurarem ajuda e não se valerem do sistema de justiça para o amparo. O judiciário, Excelências, deve ser um ambiente de acolhimento e escuta humanizada das vítimas, especialmente no Brasil, onde a violência de gênero cresce vertiginosamente e não de represália, retaliação ou desestímulo a denúncias. Com efeito, a violência institucional contribui de forma direta para a subnotificação dos crimes sexuais em um país que contabilizou apenas em 2019 mais de 66 mil casos de violência sexual, 266 mil registros de lesão corporal dolosa em decorrência de vítima de violência doméstica e, conforme dados obtidos pelo anuário brasileiro, uma agressão física a cada dois minutos e um estupro a cada oito. Nesse cenário, senhores, por relevante, trago aqui rapidamente a publicação do visível e invisível à vitimização de mulheres no Brasil na segunda edição, lançada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2019, que retrata e é dado absolutamente emblemático poucos casos de notificação. A pergunta é, o que você fez depois de sofrer violência? 10% procurou uma delegacia da mulher, 8% uma delegada comum, uma delegacia comum, 5.5% ligou para o 190, 15% procurou ajuda da família e 52% das vítimas não fizeram nada. Resultado, mesmo o resultado 19, que já vem se repetindo desde 2016. Portanto, senhores e senhoras, é nosso dever cessar condutas discriminatórias que reforcem qualquer forma de violência cometida contra a mulher para que nossa atuação sirva de paradigma para uma mudança estrutural na proteção de todas as vítimas que denunciem e busquem o nosso sistema de justiça, do qual aqui fazemos parte. Com essas considerações, senhor Corregedor-Geral, renovo aquele pedido formulado na semana passada. Muito obrigada, presidente. Obrigado, conselheira Sandra Krieger. Claro. Por favor, eu vou passar a palavra ao senhor Corregedor, registrando que o conselheiro Bandeira e o conselheiro Marcelo estão inscritos. Senhor Corregedor, uma palavra. E também o conselheiro Oswaldo e o conselheiro Otávio Rodrigues. Muito obrigado, presidente. Quero inicialmente cumprimentar, especialmente, a vossa excelência. Dizer que é uma honra tê-lo aqui pessoalmente presidindo a nossa sessão. Sabemos que a vossa excelência tem muitas ocupações extremamente relevantes, mas muito nos agrada ter aqui a sua presença e a sua condução segura da nossa sessão do conselho. Quero cumprimentar as conselheiras, os conselheiros, quero cumprimentar o nosso secretário-geral, o representante da ordem, doutor Rodrigo Badaró. Cumprimentar todos os servidores e servidoras que nos assessoram. Cumprimentar aqui todos os que nos assistem aqui presencialmente, procuradoras gerais, procuradores gerais, presidentes de associações. Cumprimentar todos os que nos assistem pelo YouTube. E, em relação a esse pedido que eu recebi, senhor presidente e senhoras conselheiras, assinado por alguns dos conselheiros aqui, só para informar que realmente nós vimos com extremamente preocupação, a corrigedoria já tinha conhecimento do fato. Foi nos representado já, esse fato já tinha sido objeto de uma representação do Ministério da Mulher, desde o dia 9 de outubro, e nós instauramos, então, aqui um procedimento. Já estávamos apurando e estamos apurando. É muito bom até saber também da preocupação especial em relação a esse caso de vossas excelências. E acho que é realmente um caso que merece uma apuração profunda, séria, e que merece, sim, as devidas punições que, eventualmente, se façam justas, que se mostrem justas. Acho que as cenas mostram muito bem e deverão ser objeto de apuração. Nós temos uma cena de um advogado que age de uma forma extremamente grosseira, selvagem. Eu me permito dizer assim. Acho que a UAB, inclusive, deve e me parece que está apurando isso aí para tomar as devidas providências, eventualmente punir o advogado. No âmbito do CNJ também tem o conhecimento que existe uma apuração para apurar a omissão, eventual omissão do juiz, e essa é a nossa missão também na Corregedoria Nacional e depois aqui neste Conselho Nacional, da forma como, ao final, for a que se apresentar correta. Então, acho que devemos realmente apurar isso. Os números no Brasil, a conselheira trouxe muito bem aí, os números da violência contra a mulher no Brasil não diminuem, infelizmente. E, se simplesmente não houver as devidas apurações e as punições que sejam cabíveis, eu acho que nós estaremos simplesmente, todos nós, todos os órgãos julgadores, tanto judiciais como administrativos, como é o caso do CNMP, estaremos simplesmente autorizando a que essa violência contra a mulher, ela se perpetue, conselheira Sandra. Então, acho realmente, assim, muito bem-vinda a preocupação deste Conselho já manifestada em relação ao caso, porque nós temos que apurar aqui, no âmbito do Conselho Nacional, do Ministério Público, isso aí com bastante rigor. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor Corregedor Nacional, Rinaldo Reis. Na ordem das solicitações da palavra, o conselheiro Bandeira, por favor. Sr. Presidente, senhores conselheiros, público que nos acompanha agora presencialmente e remotamente, em meu lugar, quero manifestar minha satisfação de voltar presencialmente à companhia dos colegas. É sempre um intercâmbio muito enriquecedor esse contato pessoal, ainda que limitado pelo distanciamento que nos exigem as normas sanitárias. Eu peço a palavra, presidente, basicamente para chamar a atenção dos conselheiros, e sobretudo de quem está acompanhando essa sessão, que o prazo da consulta pública para a consolidação de normas, que vem sendo implementada desde o início do meu trabalho na Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, está pertinho do fim. Dia 15 de novembro, em se encerra o prazo da consulta pública, são 14 minutos de projetos de resolução, não são ainda proposições nos termos regimentais, elas estão colocadas ao público para receber sugestões, mas elas abordam os mais diversos temas já normatizados pelo CNMP. Lembro que é um trabalho de consolidação de normas, e não um trabalho de inovação. Mas, evidentemente, como toda a consolidação, ela pode ser já preocupações, e é por isso que a matéria foi colocada em consulta pública, e após o seu encerramento, como ele disse, de 15 de novembro, possivelmente será transformado em projeto de resolução. São 14 temas que estão colocados, todos eles na página do CNMP, especificamente dentro da Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência, então quero chamar a atenção para todos, quem quiser colaborar, está aberto na internet, a qualquer tipo de colaboração, trata-se, repito, da proposta do trabalho, da tentativa, pelo menos, de consolidação da normativa do CNMP, indo desde normas para concursos, passando por controle externo da atividade policial, correções, inspeções, diárias de passagem, infância e juventude, nepotismo, ouvidorias, promoções, remoções, permutas, é um trabalho enorme. Então, chamo a atenção de todos, dêem uma olhada nesse material, porque possivelmente, em breve, nas próximas sessões, poderemos, via nos debruçar, sobre essa minuta que conta com a colaboração de dois conselheiros que, na verdade, inspiram todo esse trabalho, o conselheiro Otávio Rodrigues Júnior e o conselheiro Sebastião Cacheta, no GT, que designamos para isso, mas, particularmente, também, com o trabalho da promotora Patrícia Wanderlei Siqueira, que fez um excepcional trabalho de consolidação de todas essas normas, que está aí à disposição para quem quiser consultar. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, conselheiro Bandeira, pela ordem, o conselheiro Marcelo Weitz. Obrigado, presidente. Bom dia. Bom vê-lo aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor. Cumprimento aqui a todos os presentes, os que nos assistem. E são três comentários rápidos referentes à comissão. O primeiro, do comitê, que está na prerrogativa. Hoje à tarde... Hoje à tarde, já devemos ter aqui nos painéis, aqui no Saguão, dar uma exposição em relação aos 15 anos do CNMP. A exposição virtual também já está no site, mas ainda merece umas complementações que serão feitas no decorrer de novembro. Mas nós já queríamos aproveitar, apesar do Congresso do CNMP ser basicamente virtual, mas a gente sabe que a sessão, reuniões do CNPG e o próprio Congresso atraem um bom movimento a esta casa. Então, procuramos adiantar ao máximo o trabalho dos painéis para aqueles que estiverem presentes. Afinal de contas, é um trabalho do CNMP de 15 anos, que, no resumo, uma síntese, são tantas, houve até uma certa dificuldade no que destacar devido à rapidez e à quantidade de atividades produzidas por este Conselho. A segunda informação vem, e aqui é uma, presidente, é um elogio público que eu faço à Comissão, à, perdão, ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul, que lançou ontem, tá? E isso eu faço porque nem eles sabiam, agora, conversando com Paulo Passos e Alexandre Magno, eles não sabiam do ineditismo da cartilha que estava lançando, mas nós, da ACSP, na área de saúde penal, podemos atestar que é a primeira cartilha realizada, tá? Dentro do Ministério Público, é sustentando a diferença, integração no atendimento às pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, certo? Um trabalho de fôlego feito pelo MP do Rio Grande do Sul, junto com Defensoria, Procuradoria do Estado, Secretaria Municipal de Saúde, e que teve à frente Renata Ruth Fernandes de Góia Marinho, a quem eu não conheço pessoalmente, mas tenho notícias de talvez ser uma das colegas com maior entendimento hoje de saúde mental dentro do sistema penitenciário, tá? Isso é uma informação corrente, é uma pessoa dedicada ao tema, profunda conhecedora, do sistema carcerário, do sistema restritivo de liberdade, manicômios e outros que atentam, na área de saúde mental. E quero aqui, não poderia deixar de fazer esse registro desse trabalho inédito, e que contamos, pode contar com a ACSP na divulgação disso, para os demais ramos do Ministério Público, na sua ampla divulgação, porque eu creio que será muito útil ao trabalho daqueles colegas, os magistrados, todos aqueles de Defensoria e tal, que militam na área. Por último, presidente, só prazer aqui dar a comissão de prerrogativas, essa pública, dentro do trabalho de segurança institucional, e já aqui, me utilizando o Tresa, a nossa ideia era, chegamos a discutir isso até algumas vezes com a Secretaria-Geral, de produzirmos uns cursos na área de segurança institucional, contando com alguns professores especializados nisso, na ABIN e tal, no CIEX. E qual foi a nossa surpresa? Que isso evoluiu para uma parceria que, melhor do que termos alguns professores, termos de casa da data, ambas as instituições ofereceram, se ofereceram, todo o seu status de corpo docente, como também o ambiente físico, para os cursos. Nesse sentido, nós encaminhamos, inclusive, a Vossa Excelência, e há mais alguns procuradores-gerais, aqueles procuradores-gerais da MPU, e os que têm, e os ramos que fazem fronteira com países, o primeiro curso que será feito na ABIN, e voltado justamente um pouco para a SAC, na área de segurança do membro, e devido à questão das limitações de vagas ali, achamos por bem, dentro do perfil que a ABIN oferecer, priorizarmos aqueles ramos que atuam em áreas de fronteira, e as peculiaridades que cercam cada um, que são bem diferentes na vastidão desse país. Além disso, obviamente, até por atuarem, pelo menos três, mais os outros ramos do MPU. E, para o próximo ano, tivemos também, ontem à noite, até o colega nos mandou, a confirmação, certo, por parte do Centro de Inteligência do Exército, que também oferece um curso, parece com o maior número de vagas, certo, em torno de 30 vagas, pelo menos, só que, em razão até da pandemia e da própria organização pedagógica, certo, já que está voltado para membros do Ministério Público, para, provavelmente, pelo que foi assinalado, para março do ano que vem. Então, desde já, eu comunico aos procuradores, presidente de associações, certo, essa possibilidade que eu creio que vai ser útil nesse mundo, hoje, de tanto segurança e violência física, como também, como não, sabemos, cibernética. Isso faz parte da nossa atividade do dia a dia, redigindo petições, ouvindo depoimentos, etc., um pouco de segurança nessa área. A ideia é um curso básico, a ideia é ninguém ficar paranoico com o mundo da informática, porque, senão, ninguém vai fazer nada, mas também passar a ter conhecimentos e situações em que, às vezes, até involuntariamente nos expomos. Era isso, presidente. Muito obrigado a todos aí pelos minutos de atenção. Obrigado, conselheiro Marcelo Weitz. Apenas registro a necessidade de termos aprimoramento no que toca, especialmente, aos crimes cibernéticos, que se apresentam gravíssimos. E o STJ foi a última grande vítima dessa prática delituosa. E todos nós, todas as nossas instituições estão atentas, alertas ao fato, porque os prejuízos são incomensuráveis para a nação, para o jurisdicionado, para todos. Com a palavra, o conselheiro Totávio Rodrigues. Perdão. Não, não, por favor. Antiguidade... Esse argumento comigo funciona. Antiguidade é um argumento... Desculpe-me, conselheiro Osvaldo. Pois não, conselheiro Osvaldo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eminente corredor nacional, eminente ouvidor nacional do Ministério Público, senhor secretário-geral adjunto, senhoras e senhores aqui presentes, dirigentes associativos, procuradores gerais, procuradoras gerais, quem nos acompanha pela internet. Cumprimentando também o conselheiro Sebastião Caixeta, que se faz presente hoje no Conselho, por intermédio do seu irmão mais novo. O conselheiro Bandeira, que o bom filho a casa torna, devidamente ornado com o adereço croata. Sr. Presidente, eu tenho três manifestações e gostaria de contar com a paciência e com a atenção de todos. A primeira delas diz respeito a uma referência, a um registro, que tem um caráter que ultrapassa uma mera notícia. Há aqui todo um conteúdo simbólico em torno dessa questão. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal julgou a DI 6294 relativa a uma lei estadual de Sergipe sobre regras para a elegibilidade de procuradores gerais naquele estado. Essa matéria, senhor presidente, ela foi objeto de discussões neste Conselho Nacional há pouco mais de um ano. Na última sessão, eu não compareci por razões que dispensam comentários à minha votação na Câmara dos Deputados para a recondução. E mesmo que aqui estivesse comparecido, não teria feito o comentário e não teria transmitido a mensagem que agora eu farei para não atrapalhar o processo de escolha do procurador-geral daquela unidade. Ocorre, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dessas normas do Estado de Sergipe fazendo, de algum modo, coro com o que nós decidimos aqui na ocasião, ano passado. E é fundamental que essa mensagem seja transmitida. Naquela ocasião, repetida este ano, em um outro processo de relatoria da Conselheira Fernanda Marinela, houve um claro desrespeito à autoridade do Conselho Nacional do Ministério Público por um procurador-geral de Justiça. Uma prática que foi registrada em meu voto, foi consignada também em uma data de segurança da relatoria da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que reproduziu vários trechos da minha manifestação e, também na ocasião, fez uma série de referências a questões disciplinares ali envolvidas. O Conselho, naquele momento, poderia ter avançado e não avançou para emitir um juízo de constitucionalidade sobre a matéria. Isso foi objeto, inclusive, de um elogio pela ministra Rosa Weber, de nós termos nos controlado nesse campo, não termos avançado na esfera de legitimidade democrática da Assembleia Legislativa. E, como resultado, um ano depois, todas as posições deste colegiado foram referendadas pelo Supremo Tribunal Federal. E o curioso, senhor presidente, é que eu, isso é notório, todos os meus colegas e as minhas colegas sabem disso, sou um defensor da tese da restrição do universo de elegíveis para o cargo de procurador-geral. Mas defendi, desde a primeira hora, uma posição em sentido contrário às minhas convicções por uma única razão, pela defesa das prerrogativas e pela autoridade deste colegiado. E que este exemplo, no caso de Sergipe, fique para todos que pensem em desrespeitar este colegiado por meio de práticas dissimuladas, por meio de práticas que beiram o cinismo, imaginar que as ordens emanadas por este Conselho possam ser desconsideradas. Somos um órgão constitucional, temos dignidade constitucional, somos o órgão de cúpula do Ministério Público Brasileiro e precisamos, temos e deveremos ser respeitados, independentemente de convicções pessoais ou de posições relacionadas a teses jurídicas. O colegiado não pode ser objeto de escárnio, não pode ser objeto de desrespeito. Portanto, esta mensagem que eu transmito, Sr. Presidente, até com um pouco de ênfase, é porque, neste episódio, afirmou-se a dignidade constitucional deste colegiado e que isto fique de exemplo para os que não o consideram com tal dignidade. Segunda mensagem, Sr. Presidente. Você me permite uma parte? Me associo inteiramente às palavras de V. Exª. Essa autoridade deste Egrégio Conselho Nacional do Ministério Público não pode ser posta em dúvida e, mesmo assim, é eventualmente revista somente pelo Supremo Tribunal Federal. Parabéns pela manifestação de V. Exª. Muito obrigado, Sr. Presidente. A segunda manifestação diz respeito a uma proposta de resolução, que será oportunamente distribuída, mas apresentada nesta sessão, diz respeito a uma instituição de um requisito para fins promoção, anotação em assentamentos funcionais, da obrigatoriedade da revalidação de diplomas obtidos no exterior. Eu tenho recebido muitas manifestações de membros das diversas carreiras do Ministério Público preocupados porque, e com a modalidade de ensino à distância hoje aplicada após graduação, alguns estão realizando cursos que não seriam revalidáveis no Brasil ou que não atendem aos requisitos de revalidação, seja pelo período de permanência no exterior ou pelo requisito de defesa das teses e dissertações. Portanto, aqui coloca como exigência a obrigatoriedade da revalidação para a utilização desses títulos. Em recente participação em banca de concurso da magistratura federal, no edital do Tribunal Regional da Terceira Região, este foi um requisito incluído, até por sugestão minha, na ocasião, como obrigatório para a validação dos títulos. Portanto, essa é uma exigência que eu considero que deveria ser universalizada, até para evitar a judicialização pela discrepância de critérios. E a terceira comunicação, senhor presidente, aí foi provocada por sua fala, a partir da sua iniciativa, levaremos adiante a ideia da reunião de diversos relatórios de gestão que têm sido apresentados no âmbito do colegiado, por eminentes colegas, trazendo para a opinião pública o papel e o trabalho, muitas vezes silencioso, dos gabinetes, dos conselheiros e das conselheiras, de modo a que nós tenhamos uma visibilidade social do Conselho no âmbito de um anuário que reúna tais informações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Otávio. Com a palavra o conselheiro Osvaldo. Conselheiro Osvaldo, me permita um minuto só. Conselheiro Cacheta e o doutor Rodrigo Badaró, bom dia, doutor Rodrigo. Quando vossas excelências precisarem da palavra, é só nos avisar. Aqui, pessoalmente, é mais fácil ouvir e até verificar o sinal do pedido da palavra. Como vossas excelências estão aqui em acesso remoto, então, por gentileza, fique à vontade quando for necessário. Obrigado. Com a palavra o conselheiro Osvaldo. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, nobres servidores. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente do CNPG, doutor Dalazenhas, procuradoras gerais de justiça aqui presentes, doutoras Norma da Bahia, doutora Luciana Espírito Santo, doutora Janaína de Roraima. Cumprimentar o vice-presidente do Otacísio, presidente Murrieta da Conamp, cumprimentar a doutora Marta, presidente da Associação do Ministério Público Rio Grande do Sul, doutora Jaqueline, presidente da Associação do Ministério Público Tocantins, doutor Romão, presidente da Associação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul e a todos que nos acompanham presencial e virtualmente. Senhor presidente, inicialmente eu quero, fazendo também referência ao caso citado pela conselheira sã e pelo ministro conselheiro também, doutor Rinaldo, quero dizer que aportaram diversas manifestações na ouvidoria nacional acerca daqueles fatos e fiz o devido encaminhamento tanto para a Corregedoria Nacional do Ministério Público, a Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, e bem como a OAB Nacional, também para as providências que forem pertinentes no âmbito de cada instituição. Também quero parabenizar todos os eminentes e os eminentes conselheiros pelo trabalho realizado nas suas respectivas comissões, na Corregedoria Nacional e na Unidade de Capacitação. Também temos elaborado já um relatório da ouvidoria nacional, senhor presidente, que será encaminhado virtualmente, mas eu gostaria de fazer um destaque, tentarei ser rápido nos destaques, e também o relatório das ações do gabinete de conselheiro, que serão também encaminhados virtualmente. Dentre as ações realizadas pela ouvidoria nacional, eu gostaria de destacar a instituição da rede de ouvidorias e dizendo, já de início, que todas essas ações só foram possíveis, senhor presidente, em virtude de todo o seu apoio, o seu empenho para que a ouvidoria nacional passasse e esteja passada por uma verdadeira reestruturação. A instituição da rede de ouvidorias, a ampliação dos canais de comunicação com o cidadão e estabelecimento do canal especializado da ouvidoria das mulheres, a própria criação deste canal especializado, que aumentou cerca de 40% as demandas existentes e que chegam à ouvidoria nacional, a participação da ouvidoria nacional já na implementação da ouvidoria das mulheres nos ministérios públicos, já foram implantadas no Ministério Público do Pará, do Amapá e da Paraíba, e aqui eu quero, também fazendo coro com o conselheiro Silvio, destacar o trabalho realizado por esses MPs, de uma forma geral, bem como pelas respectivas ouvidorias. Eu parabenizo o doutor Gilberto Barleto, do Ministério Público do Pará, procurador geral e ouvidor geral, doutor Ivano, doutor Paulo Sesso, no âmbito do Ministério Público da Amapá, e o doutor Francisco Serafico, doutor Aristótico, no âmbito do Ministério Público da Paraíba. Na próxima semana, estaremos já também implementando este canal especializado no âmbito da ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A ida a esses MPs faz parte do projeto também criado e andamento da Ouvidoria Nacional Itinerante, que procura conhecer as boas práticas para replicá-las no âmbito de todas as unidades e ramos da instituição. Estabelecemos diversas parcerias, senhor presidente. Adesão à Rede Nacional de Ouvidoria do Consumidor do Ministério da Justiça, parceria com o Conselho Nacional de Justiça, Associação dos Magistrados com adesão à Companhia Sinal Vermelho para a Violência Doméstica, que tem o fim de construir fluxos de encaminhamento das redes de apoio, acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal para a cessão do sistema cidadão que está em vias de implantação na Ouvidoria Nacional, acordo de cooperação técnica celebrado entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, o Conselho Nacional de Ouvidores para recebimento e encaminhamento e processamento de denúncias relativas à violação dos direitos humanos e, no caso em especial, a violência contra a mulher, nos canais 100 e 180. Elaboramos o Plano Diretor da Ouvidoria Nacional, ano de 2020 e 2021. E, por último, o Acordo de Cooperação TEC, celebrado com o Superior Tribunal de Justiça, para o fortalecimento e disseminação de mecanismos de participação, controle e avaliação social de políticos e serviços públicos prestados pelos órgãos convenientes, também com foco inicial na questão da violência contra a mulher. E as ações planejadas, algumas já em andamento em vídeo e conclusão, celebração de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, a Unicef, construção de um banco de dados estatísticos e celebração de acordo com a Operação Técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, visando o encaminhamento de denúncias de violência contra mulheres brasileiras residentes no exterior. Porque nós já recebemos também, senhor presidente, pelo canal especializado da Ouvidoria das Mulheres, denúncias de alguns países, oriundas de alguns países, e precisamos estabelecer essa cooperação para fim de agilização do encaminhamento dessas demandas. Este é o resumo do relatório que será encaminhado, a V. Exª, a todas as conselheiras, a todos os conselheiros. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Oswaldo, ouvidor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público. Bom, antes de passar a palavra ao conselheiro Silvio, eu cumprimento o doutor Alexandre Magno Benítez Lacerda, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, o doutor Fabiano Dallazen, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e também presidente do CNPG, o doutor Fernando da Silva Comim, procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, a doutora Marta Silva Beltrame, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Com a palavra, o conselheiro Silvio. Muito obrigado, senhor presidente. Também para comunicar ao plenário, a V. Exª, todas e todos aqui, que na esteira de outros conselheiros, de outras conselheiras, também divulguei, na data de ontem, o relatório de atividades dos anos de 2019 a 2020, das atividades por mim exercidas como conselheiro, que é acompanhado dos informativos do período, das agendas do período, dos relatórios de atuação da minha presidência na Comissão de Frentamento da Corrupção e da Comissão de Controle Administrativo e Financeiro. É um trabalho, senhor presidente, como o conselheiro Otávio já realizou, o conselheiro Osvaldo acabou de mencionar e tenho certeza que outras conselheiras e outros conselheiros também, um trabalho, sobretudo, para prestarmos conta da nossa atuação enquanto conselheiros, realizarmos a saudável accountability da nossa atuação e dizermos também, a oportunidade de dizermos o que fazemos de positivo a partir do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, submeto também o relatório dessas atividades que procurei desempenhar nesse bienio, aqui ao plenário, e vou colocá-lo à disposição também de todos, todas, quantos desejarem ter acesso a ele. E agradeço, agradeço às equipes aqui do meu gabinete, das duas comissões que presido, que ajudaram, contribuíram a fazer esse trabalho em conjunto comigo. E, senhor presidente, também gostaria de anunciar ao plenário a apresentação de uma proposição em conjunto com os conselheiros Marcelo Weitz e Sebastião Cacheta, para, inspirados na resolução CNJ 345 e também na esteira do que este plenário já assentou a partir da resolução CNMP 199, propor o debate e a análise auspiciosa do plenário e também de todos aqueles previstos em nosso regimento interno, propor a implementação do Ministério Público online, que tal como na resolução 345 do CNJ, pretende de modo facultativo indicar aos Ministérios Públicos que assim o desejarem, que seus atos procedimentais sejam praticados por meio eletrônico, por intermédio da Rede Mundial de Computadores, a partir das atribuições que todos do Ministério Público realizam, sendo facultativa também a sua adesão pelas partes, pelos interessados e pelos advogados. Então, temos a honra de fazer essa apresentação ao plenário para que haja o debate profícuo, como sempre, no âmbito deste Conselho Nacional. E eram essas, senhor presidente, as suas informações que gostaria também de indicar aqui à vossa excelência. Muitíssimo obrigado. Obrigado, conselheiro Silvio. Eu vou dar sequência ao rito da nossa sessão e depois eu coloco as proposições a serem apresentadas. Então, o próximo item do nosso ritual é a aprovação da ata. Subimento a apreciação de vossas excelências a ata da 16ª Sessão Ordinária de 2020, realizada no dia 27 de outubro de 2020. Se até o final da sessão não houver manifestação, considera-se aprovado. Como indicado, em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno, informo que a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros via e-mail o relatório das decisões monocráticas de arquivamento, totalizando 32 decisões proferidas, publicadas no período de 27 de outubro de 2020 a 9 de outubro de 2020. Informo ainda que, conforme deliberado na 23ª Sessão Ordinária de 2014, a Corregedoria Nacional encaminhou o relatório das suas decisões de arquivamento, publicadas no mesmo período, totalizando 28 decisões. Nesta 17ª Sessão Ordinária de 2020, por indicação dos relatores, ficam adiados os seguintes itens. Processos eletrônicos, número 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 46, 47, 54, 57, 68, 70, 83, 84. Se não me engano, eu acho que o 83 foi para a pauta Speed, não foi, não? Ah, o 85, perdão, 85, 43, 85, desculpe-me. Então, são esses aqui declinados os processos eletrônicos que ficam adiados. Ficam ainda adiados... Só para incluir, se for possível ainda, presidente, o ELO 59 também, para que possamos discutir melhor. Eu vou chamar aqui o ELO, então. Ficam ainda adiados os itens 13 ELO, 16 ELO, 17 ELO e mais o 59 ELO. Senhor presidente, também gostaria de pedir o adiamento do 67 e do 71 ELO também, para a próxima sessão. Por gentileza, quais são eles? 67... 67... E 71. E 71. Isso. A pedido dos eminentes conselheiros. Senhor presidente. Pois não. Igualmente, senhor presidente, por favor, os itens 60, 61, 63, 63 e 64. 64. Muito obrigado. Adiados a pedido dos eminentes conselheiros. Senhor presidente, igualmente, eu gostaria de pedir o adiamento dos itens 66 e 77. 66 e 77. Ok. Há mais algum item ELO a ser adiado? Também por indicação dos relatores, ficam retirados da pauta os seguintes itens. 51 e 74. Há mais algum item a ser retirado? Bom, prorrogação de prazos a serem deliberados em pades ou sindicâncias. Indagos aos eminentes conselheiros se há alguma prorrogação de pade a ser feita. Senhor presidente, eu tenho... É tanto, né, senhor. O corredor tem preferência. Por gentileza. Com a palavra, o eminente corredor. Senhor presidente, apenas para pedir ao plenário, a prorrogação do prazo da sindicância número 100145-2020-06, acontado dia 5 de novembro, pelo prazo de 90 dias. Senhor presidente, eu solicito ao plenário a prorrogação de três processos administrativos disciplinares, é o processo número 100972-2019-01, a contar de 7 de novembro de 2020. Também o pade 100383-2019-89, a contar de 3 de novembro de 2020. E, por último, o pade 100.323-2020, dígito 7-2, a contar de 30 de outubro de 2020. Senhor presidente, eu solicito, nesses três processos, a prorrogação por 90 dias. Alguma objeção? Declaro, por unanimidade, acolhida por pedido de prorrogação pelo prazo de 90 dias. Nos termos de propósito, pelo eminente relator. Mais algum? Tem presente. Conselheiro Marcelo Weitz. Obrigado. É a prorrogação do pade, pade, número 1.00673-2020, por também 90 dias, a contar do dia 18 de novembro deste ano. É, alguma objeção? Aprovado, por unanimidade, a prorrogação dos termos propostos pelo eminente relator. Senhor presidente, perdão, perdão, senhor. Conselheiro Silvio, conselheiro Oswaldo, conselheiro Otávio. Conselheiro Silvio, por favor. Muito obrigado. Senhor presidente, eu solicito ao plenário também a prorrogação do prazo de conclusão dos seguintes pades. pade 654-2020-76 e 662-2020-03, ambos pelo prazo de 90 dias, ambos a contar de 15 de novembro de 2020. Alguma objeção? Não havendo, o conselho por unanimidade decidiu pela prorrogação do prazo nos termos propostos pelo eminente relator. Conselheiro Oswaldo. Senhor presidente, da mesma forma, solicito ao plenário a prorrogação do pade 263-2020, por 90 dias, a contar de 8 de novembro de 2020. Alguma objeção? Não havendo, o conselho por unanimidade decidiu pela prorrogação do prazo nos termos propostos pelo relator. Conselheiro Otávio. Senhor presidente, pedido de prorrogação do pade número 1001-87-2020, dígito 93, por 90 dias, a contar de 5 de novembro. Alguma objeção? Não havendo, o conselho por unanimidade decidiu pela prorrogação do prazo nos termos propostos pelo eminente relator. Mais algum? Não. Indago ao eminente corrigidor se alguma prorrogação de sindicância ser feita. A prorrogação de sindicância foi aquela... Já foi feita. Exato. Senhor presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor corrigidor. Vamos às proposições. Alguma proposição a ser apresentada? Indago aos eminentes conselheiros. Tem, presidente, mas me parece que o decano também tem. Tá. Não, não, eu só sou mais acabado. Você é mais bonito que eu. Vai lá. Com a palavra... Senhor presidente. Com a palavra o ministro da Câmara. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, renovo os cumprimentos. Eu tenho uma proposta de resolução com o objetivo de instituir uma política nacional de integração e cooperação tecnológica do MP brasileiro. A proposta tem como objetivo criar um ambiente virtual que permita agregar os sistemas existentes em cada MP brasileiro. A finalidade dessa plataforma é possibilitar a consulta de procedimentos de processos públicos existentes em todo o MP brasileiro, para viabilizar o uso de ferramentas tecnológicas e sorte a aprimorar os fluxos de trabalho do MP brasileiro, também para que possa haver a integração de soluções para acesso a bancos de dados públicos e de relevância pública, que possam auxiliar na atividade finalística do MP brasileiro, além também de haver o compartilhamento de soluções de tecnologia da informação. Sr. Presidente, é um trabalho que foi feito em parceria com a Secretaria-Geral, na pessoa do Dr. Daniel, que está fazendo aí a substituição ao Dr. Jaime. Então, o objetivo dessa proposta de resolução é instituir uma política nacional de integração e cooperação tecnológica do MP brasileiro, para criar uma plataforma de integração a fim de viabilizar o uso de ferramentas tecnológicas, como eu já disse, para aprimorar os fluxos de trabalho do Ministério Público, para também fomentar a agregação gradual dos sistemas informatizados para trânsito de documentos do MP, viabilizando a consulta de procedimentos e processos públicos. Disponibilizar também as soluções para acesso a bancos de dados públicos e de relevância pública, compartilhar soluções de tecnologia e informação. Então, na iminência do nosso Congresso do MP brasileiro, que se inicia amanhã, em prol da unidade e da indivisibilidade do MP brasileiro, que tanto é proclamada pelo nosso presidente, em parceria com a Secretaria-Geral, eu apresento a Vossa Excelência a presente proposta, que será oportunamente distribuída e agradeço a todos a oportunidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Luciano. Dou por apresentada a respectiva proposição e determino o seu processamento nos termos regimentais. Na sequência, com a palavra, o conselheiro Marcelo Weitz. Muito obrigado, presidente. Bom, informando que, como é dessa vez desse conselho, nós temos uma resolução que trata da segurança institucional dos membros, a 156. resolução essa, inclusive, que serviu de baliza e inspiração para as duas instituições que há pouco falamos para fazer os cursos e que enaltece o elogio da técnica em que ela foi feita. Porém, na leitura da resolução, que tecnicamente está muito bem feita, a ponto de ser adotada por várias instituições, observou-se que ela não consta a limites temporais. Pode ser que até ontem, fazendo mais uma releitura à noite e madrugada, tenha passado batido, mas creio que não. E a única, ela sofreu uma alteração ainda em... Depois que a única lapso temporal que ela tem é para a chefia máxima, como ela usa essa expressão, estou só reproduzindo, sendo os procuradores gerais, da instituição, a si mesmo, inspirada numa simetria com o judiciário e a si mesmo, mais uma vez, sendo redundante, para aqueles que estão deixando o cargo. Então, achamos por bem elaborarmos essa resolução, a proposta de alteração, de acrescentar mais um parágrafo, há um parágrafo que trata justamente desse lapso temporal envolvendo as chefias máximas e resolvendo acrescentar, então, mais um parágrafo, aproveitar a mesma estrutura do artigo na resolução, colocando um limite temporal para todos os membros em exercício. E aí, ele foge daquela regra daquele que está saindo. Decidindo, há uma série aqui de considerantes, eu faço um histórico dessas mudanças, mas o que, vou dizer, o mais relevante, é como limite, a resolução número 156 apenas impõe como limite temporal a prestação de serviços de segurança ao chefe máximo, considerando que o prazo acima alcança hoje o período de três anos, que vem a ser considerado em razão da simetria, considerando que há uma omissão quanto às demais situações, e aqui eu coloco isso, que expõe a administração e o administrado, nas circunstâncias, resolve. O artigo 1º do artigo, artigo 1º da sessão, o artigo 23 da resolução 5.6 passa a vigorar a acrescida do parágrafo 8º com a seguinte redação, parágrafo 7º é aquele que falava o chefe temporal, parágrafo 8º, a todos os membros da instituição que estejam em exercício a prestação de segurança, fica garantida até o prazo, até o prazo de cinco anos. A resolução entra em vigor na data da sua publicação, está aqui à disposição para ser distribuída e, presidente, aí é uma questão de análise da necessidade ou não, ela será distribuída a um relator e, se o plenário assim concordar, certo, uma vez distribuída o relator, a possibilidade de ser dispensado prazos ou não, certo, mas, se ele montou o primeiro, esperávamos a quem vai ser o relator até para ele fazer na análise, poder confirmar ou não essa possibilidade, ou às vezes até ter alguma emenda para fazer alguma sugestão. Esse é um prazo de baliza, cinco anos, que a gente tem visto por aí, principalmente a atenção, aquele que está lá na ponta, certo, acreditamos que seja razoável tanto para o administrado como para o administrador. Uma das coisas que nós colocamos aqui é que a própria administração também não pode se acomodar no sentido de um membro que está em risco, né. Se ele está em risco, a gente faz a proteção e procura, certo, tirá-lo dessa situação de risco, né, não é simplesmente fazendo a proteção, tanto é que na CSP tem todo um bialde, tipo grau de ameaça, etc. Nesse sentido, presidente, simbolicamente, eu passo aqui à secretaria, tá, a proposta da resolução, já tenho uma cópia com vossa excelência e aguardemos, então, a distribuição em estados futuros. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Marcelo Weitz, eu dou por apresentada a respectiva proposição e determino o seu processamento nos termos agimentais. Alguma outra proposição? Senhor presidente, apenas reforçar, que eu acabei de mencionar, para que seja também distribuída a proposição relativa ao Ministério Público Online. Então, eu considero apresentada a respectiva proposição do conselheiro Silvio, anteriormente apresentada, e determino o seu processamento nos termos agimentais. Na continuidade, nós temos aqui um trancamento da pauta, da última sessão. Consideramos que temos sessão agendada para o dia 24 de novembro, que será a 18ª sessão ordinária de 2020, comunico que a pauta da 19ª sessão ordinária, que se realizará no dia 2 de dezembro, precisará ser trancada, em razão de não haver tempo hábil para a sua publicação. Sendo assim, o prazo para a inclusão de processos para essas duas sessões será único, de modo que a pauta da sessão do dia 2 de dezembro será constituída apenas dos processos remanescentes da sessão do dia 24 de novembro, nos termos do que dispõe o artigo 54, parágrafo 5º do Regimento Interno. Excelentíssimas senhoras conselheiras, excelentíssimos senhores conselheiros. Nessa ocasião, trago ao conhecimento de vossas excelências a emissão da resolução de 2020, de 9 de novembro de 2020, pela presidência deste Conselho Nacional, em caráter de urgência, por provocação da Comissão de Infância, Juventude e Educação, SIGI, a qual acrescentou o parágrafo 4º do artigo 18 da resolução CNMP 42, de 16 de junho de 2009, possibilitando, enquanto vigorar a situação de emergência de saúde pública declarada na forma da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que a avaliação escrita, exigida pela norma para a seleção de estagiários no Ministério Público, seja realizada de modo virtual ou diante de sua impossibilidade, desde que devidamente justificada, seja substituída por outro critério objetivo de valoração de mérito, a exemplo da avaliação de desempenho acadêmico de currículo, com pontuação predeterminada para certas atividades práticas e ou acadêmicas, o que deverá constar prévio expressamente no edital de abertura do processo de credenciamento. Assim, a observância disposta no artigo 12, inciso 28 do Regimento Interno, submeto ao referendo do plenário desta Casa, a referida resolução. Alguma observação? Desculpe, presidente, do que temos... O CIGI, senhor presidente, só para esclarecer, trata-se de uma provocação feita pela Procuradoria-Geral da República, preocupada com a inviabilidade da realização de provas seletivas para estagiários. E essa matéria veio recomendada à CIGI e a comissão elaborou essa proposta de alteração emergencial, que vem dessa maneira plenária em razão da inutilidade de nós postergarmos isso por mais tempo, mas chegamos a uma solução intermediária. A eliminação desses modos de seleção presencial só ocorreriam justificadamente mantidas algumas formas de recrutamento, que podem ser feitas, inclusive, por meio remoto, de maneira a não prejudicar o caráter da impessoalidade desses processos. Perfeito. Tem meu apoio, presidente. Pode ser. Obrigado, conselheiro. Satisfeito, conselheiro Bandeira? Então, referendado, acolhido, então, a provocação e a decisão da presidência submetida, ora, apreciação do egrégio do conselho. Disponibilizo aos eminentes conselheiros e conselheiras e ao corredor o registro dos comunicados. Antes de darmos início ao julgamento dos processos, indago aos eminentes conselheiros e ao corredor se há comunicados a serem feitos, além de todos que aqui já foram postos. Não havendo, passamos, então, à nossa pauta de julgamento. O 12, não é? Chama julgamento o processo 12 ELO, número 100630, barra 2019, traço 00, Marcelo Weitzel. Nós temos aqui... Como é que está aqui? Conselheiro... Conselheiro... Sim, Santos, sim. Silvio. Eu voto de vistas, não é, presidente? Este item 12 ELO está com vista conjunta para a conselheira Sandra Krieger e para o conselheiro Silvio Amorim, vista conjunta, vossa excelência com a palavra. Eu, presidente. É. Vossa excelência, a vista conjunta. Então, de vossa excelência e do conselheiro Silvio. Creio que vossa excelência, pela própria ordem do pedido, pode começar a apresentar o voto senhorista. Sim. Eu só vou pedir para localizar o vídeo lá, quando eu quiser, tem a opção, tá? Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor concedor-geral, senhor representante da ODI, senhoras e senhores, trata-se de recurso interno e reclamação disciplinar, cujo relator, conselheiro Marcelo Weitzel, e o requerente, Universidade Federal de Pelotas. No relatório, adoto o bem lançado, lavrado pelo excelentíssimo relator, do presente feito, conselheiro Marcelo Weitzel, que, ao analisar a matéria, trouxe apreciação do plenário, judicioso votos no sentido de conhecer do recurso e no mérito legal de provimento. Em linhas gerais, senhores conselheiros, senhora conselheira, o objeto da reclamação disciplinar, arquivada pela Corregedoria Nacional, singe-se, tem alguém com o microfone aberto? Está dando eco? Pronto. Repito, em linhas gerais, o objeto da reclamação disciplinar, arquivada na Corregedoria Nacional, singe-se em apurar a conduta do Procurador da República, Max dos Passos Palombo, na constância de uma instrução de procedimento investigatório, ao praticar, em tese, abuso de poder no momento da oitiva das testemunhas, nominando as que supostamente foram atingidas com grosserias, destempero, comportamento intimidatório, deboches e ameaças de prisão por falso testemunho. Pois bem, de início, ressalto que acompanho, sua excelência, no tocante, as preliminares arguídas pela parte recorrida, relacionadas à incidência do enunciado 6 e à prescrição de eventual penalidade aplicável, conforme o dono voto. Há seu turno, todavia, no que toca ao mérito do recurso, e especificamente sobre a conduta do recorrido por ocasião das oitivas, e em que pese o brilhantismo do voto de sua excelência, o conselheiro relator, pedindo vênia para divergir, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, determinando a instauração de processo administrativo disciplinar, em face do procurador da República recorrido, pois presentes os requisitos autorizadores do artigo 77, inciso 4º, combinado com 154, parágrafo 3º, ambos do regimento interno desse Conselho, pelos fundamentos que a seguir exponho. Com efeito, importa observar que o artigo 236 da Lei Complementar 75, dispõe-se ao caput, inciso 8º, que o membro do Ministério Público da União, em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve observar as normas que regem em seu exercício e, especialmente, tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relaciona em razão de serviço. Ora, o dever de um membro do Ministério Público tratar com urbanidade, assegura que se estabeleça uma comunicação civilizada, em que seja possível a transmissão de informações, de ideias, de pensamentos e de opiniões. Em verdade, a urbanidade ocorre na interação com o outro. A norma vazada no artigo 236, inciso 8º da Lei Complementar 75, dirige-se a evitar conflitos que possam influir negativamente no desempenho das atividades inerentes a funções, como que se pode observar no caso em comento, em que as palavras proferidas pelo membro ocorreram na constância de uma instrução de procedimento investigatório, precisamente na ocasião das testemunhas. Consoante consta da representação, quando da oitiva do magnífico reitor da Universidade Federal de Pelotas, foram utilizadas em seu desfavor expressões descrevendo como alguém que tem, entre aspas, rabo preso, com investigado, entre aspas, poncio pilatos da universidade, como alguém que estaria assediando estudantes. Ademais, destacou que a representação que o investigado, por sua vez, virou, entre aspas, capanga, capatais do reitor, seu alter ego, seu queridinho, cuja função é fazer o trabalho sujo que o reitor não gostaria de fazer diretamente, fecho aspas. Transcrevo abaixo outras agressões e intimidações que se sucederam em desfavor do magnífico reitor. Aspas. responsabilização do senhor ou não. Eu vou denunciar isso. Assim, ó, acho que não vai dar para denunciar o senhor, mas o senhor está junto, reitor. Eu já estava com a ação de improbidade pronta para o senhor. O senhor até pode dizer, pode se escorar, e é só por isso que eu não vou lhe denunciar por conivência, porque até provavelmente o senhor pode se escorar nesse negócio formal. O senhor está quase implorando para ser processado por coação no curso do processo. Eu posso lhe dar até uma preventiva. Isso tudo é num depoimento do reitor como testemunha, não como investigado. Veja. Eu estou dizendo na frente que vou falar para a imprensa agora, porque eu vou entrar, e isso é o senhor, reitor. Se prepare. Já prepare o artigo no jornal e lhe digo mais. Se o senhor fizer artigo no jornal, eu vou lhe fazer responder. Esse é o tipo de administração para agradar amigos, não é, reitor? Tem eco de novo. Obrigada. O senhor está adotando posições piores que qualquer outro reitor anterior. Eu acho que vocês têm um convênio com os psiquiatras para aumentar, para deprimir as pessoas. Aí o senhor espera, combina lá com a corrigedoria. Vamos adiar isso o máximo possível. E aí o senhor não faz nada. A corrigedoria da escola de Brasília, o senhor conhece Brasília melhor que eu. Pelotas não sabe nem onde fica. Vamos combinar. Mas aí o senhor se agarra num primeiro probleminha formal. Vamos esperar a escola. A corrigedoria daqui tem uma sigla, EBSERH, que nem sabe que Pelotas existe. Fecho aspas. Digo eu. Ressalta aos olhos a informação de que, ao receber o senhor reitor, a informação de que aquele não concorreria à eleição, redarguiu, aspas, a tomara. A seu turno, por ocasião doitiva do professor Gustavo Crates Gazali, chefe do Departamento Jurídico do Hospital Escola, a representação menciona que o agente ministerial recorrido, aspas, com a finalidade de provocar-lhe, de humilhar-lhe ou de intimidar-lhe, lembrou de modo absolutamente gratuito e sem nenhuma relação com o caso concreto, de que ele havia respondido há quase 15 anos uma ação de improbidade. A menção a essa ação, ressalto, não foi questionada pelo membro recorrido em sua defesa. Em seguida, a representação aponta. Ao reagir ante o que considerou grave intimidação, requeriu o doutor Gustavo que aquela frase constasse em ata. Disse-lhe, então, o doutor Max Palombo, debochadamente. O senhor quer que todo mundo saiba? O professor Gustavo insistiu. Quero que isso conste em ata. Em seguida, sobreveio a seguinte resposta do procurador da República. Já que o senhor pediu, não vou gravar. Lá do outro, por ocasião da inscrição da doutora Carolina Zibel, médica e gerente de atenção à saúde do hospital universitário, conforme consta na decisão que determinou a instalação do inquérito administrativo disciplinar no âmbito do MP federal, promovida nos autos da sindicância, cuja tramitação não tem notícias nos autos aqui, e encartada no presente feito as folhas 268 e 274, os seguintes fatos ocorreram. No testemunho, aspas, no testemunho da médica, isso na sindicância da PGR, da Procuradoria da República, Corregidoria. No testemunho da médica Carolina, há vários momentos de descortesia e completamente desnecessários que implicaram claro constrangimento da testemunha. Dizer que ela está cometendo um papelão, que se espera mais dos médicos, que tem memória seletiva, ameaçá-la de prisão por detalhes destoantes de outros depoimentos, etc., são medidas exageradas. E isso acontece num contexto de atitudes semelhantes com outras testemunhas, como se viu no caso de Gustavo Gazalho e do próprio reitor Pedro Halal. O depoimento do reitor é custoso de ver, penoso. E eu gostaria, presidente, pedir licença para fazer um pequeno excerto do depoimento aqui transcrito, cujo áudio e vídeo desapareceram por ordem do Procurador da República e que foram resgatados depois por ocasião da sindicância da Corregidoria da Procuradoria, porque até então, segundo ele mesmo, o áudio não tinha necessidade, o áudio e o áudio também não, ele tinha mandado deletar, apagar. Então, ele foi resgatado e eu pediria aqui aquele trechinho que foi selecionado do depoimento. Pois não, Rita, pode fazer. Obviamente que discordo dessa interpretação de que estaria estimulando a sede, em qualquer ambiente de trabalho da universidade, longe disso, sei que existem denúncias, essas denúncias sempre foram apuradas, estão sendo apuradas nos âmbitos adequados. É isso que... Na universidade, nada. Na universidade, porque o primeiro estágio de apuração da denúncia é a Corregidoria da MCA. Se a apuração tiver que ser o nome da universidade, não vou me opor, não vou fazer nenhum tipo de protecionismo. Mas eles são servidores da UFPEL, quem cabe é abrir o pádio ou não é o senhor. Aí o senhor espera, combina lá com a Corregidoria, vamos adiar isso aí o máximo possível, e aí o senhor não faz nada. Eu acho. Quer dizer, eu vou falar para as pessoas, não me irem, mas nem esperem ir para o reitor, que, aliás, foi o que eu falei aqui por escrito. Não tem esperança nenhuma que o reitor faça alguma coisa. porque é o alter ego dele lá no hospital. Eu acho, procurador, acho que, em primeiro lugar, o senhor acabou de dizer que eu combino alguma coisa com a Corregidoria, eu nunca conversei com ninguém da Corregidoria da MCA, não conheço o nome de nenhum deles, não sei nem de quem se trata. A gravidade dessa situação, e o senhor vai ficar esperando sentado. Então, vamos lidar, eu e o senhor, com toda a novidade, com os fatos. Existe uma denúncia, nesse momento, específica que foi feita para o reitor da universidade. O reitor da universidade consulta o seu proveitor de gestão de pessoas. Sérgio, existe essa denúncia, ela está sendo investigada no âmbito da Corregidoria da MCA. A Corregidoria da MCA vai me fazer um relatório, e eu, como gestor, vou tomar devido a deliberação. Se este caso, e aí eu posso dizer isso com a maior tranquilidade, se houver um entendimento jurídico de que este caso deve ser apurado por PAD interno na UFEL, o PAD já estaria aberto. A evidência de que... A Corregidoria só vai fazer outros instrutórios, Heitor. Que, aliás, eu já fiz. Eu já fiz o trabalho. Então, não tem problema nenhum. Tendo essa informação, semana que vem, eu abro um PAD sobre a censura. Está no contrato de vocês. Tá bom. O nosso entendimento não era esse, efetivamente não era esse, e eu perguntei para o Sérgio inúmeras vezes, e o Sérgio me disse, não. O Sérgio é advogado? É, porque a informação é, mas ele é o proveitor de gestão de pessoas e é advogado. E ele disse, o entendimento que nós temos é que a investigação do que acontece da punição disciplinar de um servidor que está cedido para a UBSER é a feita no âmbito da UBSER. Mas, eu digo lá para a Corregedoria e eles dizem assim, nós vamos fazer só os atos instrutórios e mandar para a UFEL. O senhor, assim, ó, desculpe, o senhor usa uma posição bem cômoda, porque ele é, desculpe a expressão, queridinho do senhor, é o alter ego do senhor, está fazendo o trabalho sujo que o senhor não gostaria de fazer diretamente, perseguindo politicamente, agredindo. Quando é coisa que nem aconteceu na universidade, o senhor é o primeiro, o senhor nem ouve os envolvidos, já faço nota no jornal, né, lá o caso do brigadiano, aí não tem, vamos esperar a brigada para... Não, reitor, aí, aí o senhor é o primeiro a sediar, a botar cartaz na faculdade. Não, não tem cartaz, mas... Claro, o funcionário do EBSER não vota, é por isso, reitor? Não, procurador, eu estou, está bem, eu estou ouvindo, estou aceitando, porque acho que faz parte do diálogo. Acho que tem um equívoco de entendimento específico, nesse caso, eu não tenho nenhum problema de lhe dizer. Se existe um entendimento, e em todos os entendimentos que eu recebi até hoje, de que o PAD contra o Matheus deve ser exercido no âmbito da UFEL, segundo a FERA o PAD está aberto, segundo a comissão será nomeada, e eu posso, se existe qualquer suspeito, eu me eximo de nomear a comissão, a comissão pode ser escolhida totalmente externa, pode ser uma comissão de fora, não tem nenhum problema a isso. O PAD só não está aberto, porque o entendimento era de que era no âmbito da UFEL. As evidências que tem no processo, são evidentemente suficientes para a abertura de processo administrativo disciplinar. O julgamento do processo administrativo disciplinar é que a gente entendeu que não deve fazer antecipadamente. É isso. Adicando isso, a sua conveniência e oportunidade de manter um ateus, o senhor acha que não tem problema nenhum? Pelo julgamento que nós temos até hoje, que eu tenho até hoje, mas, na verdade, não é o meu julgamento, é o julgamento da gestão, mas eu não preciso me esconder atrás da gestão, o meu julgamento até hoje, é que existe uma série de denúncias. As denúncias, o que eu apurei, que foi a denúncia específica que me foi feita, que foi da discussão no ambiente de trabalho, parece que foi completamente uma coisa normal de trabalho. A Carol tem... normal ser chorando? Mas eu não sei se a pessoa saiu chorando, eu sei o que a Carol me relatou sobre o que aconteceu. Eu perguntei para a Carol especificamente, Carol, eu queria falar só contigo... Não, não, Reitor. Isso aí, nem o Matheus nega, que ela saiu chorando. O quê? Mas eu não sei se ela saiu chorando, eu não estava no meio, pelo relato ela saiu chorando, mas o que eu perguntei... Pelo relato de todo mundo. Está bem, ela pode ter... Eu não estou dizendo que ela não saiu chorando. Não, não está ali, Reitor. A querer, a querer... Não, não apoia a sede do Matheus. Então é normal, parece uma reunião normal. Ela saiu chorando, o Matheus não se digna, nem a pedido de desculpa. Só qual é o problema do Matheus? O problema do Matheus é que ele acha que está tudo bem. É que ele tem nove denúncias aqui, e o senhor acha também que está tudo bem? Não, eu não acho que está tudo bem, eu acho que está em processo de investigação assim como o senhor. Sim, mas o senhor tem o poder, está em processo de investigação, mas eu lhe pergunto exatamente ao contrário, foi a pergunta, a abertura da reunião nossa que nós fizemos semana passada, obviamente sem a presença do Matheus, a pergunta mais natural foi como devemos proceder nesse momento? Tem uma denúncia, tem uma apuração, tem um inquérito civil, como devemos enquanto gestão proceder sobre o assunto? Devemos afastá-lo do cargo até que o julgamento seja concluído, devemos exonerá-lo do cargo, porque já temos evidência para isso, devemos mantê-lo no cargo, porque entendemos que as evidências até agora não nos dão... O senhor leu tudo isso aqui, e o senhor acha que dá para mantê-lo? Não, eu li tudo isso aqui, acho que tudo isso aqui precisa ser bem apurado, acho que dá para mantê-lo, acho. Foi, esse foi o entendimento? Esse foi o entendimento. Foi o entendimento. Está bem entendido. E não foi só mesmo, foi o entendimento do grupo, e... Então, assim, eu vou denunciar isso, e assim, acho que não vai dar para denunciar o senhor. Não, mas o senhor está junto, o senhor está assumindo a responsabilidade, foi como eu disse para o depoente, o reitor quer se abraçar com o Matheus, e afundar junto. Mas não tem nenhum interesse. Nenhum interesse, eu não vou abraçar com ninguém, o senhor sabe que eu faço isso. Não sei de nada, o reitor não lhe conheço, o reitor não venha como essa. Mas o senhor sabe que não lhe conheço, não tenho confiança no senhor, não venha me pousar... Não, mas eu não estou lhe pousando, não é isso que eu estou falando. Muito pelo contrário, várias atitudes do senhor são bem comprometidas. Eu estou lhe falando com base nos argumentos que eu tenho dos casos que vieram até hoje. Eu odeio essa frase que o senhor falou, o senhor me conhece. Não lhe conhece. Ou estou lhe conhecendo, e assim, está aparecendo muitas dificuldades de gestão, e o senhor achar que, por mais que as pessoas não votam, porque lá não é interessante, e estão pouco se importando com funcionários da EBSERF. Estão tentando exportar, conseguiram exportar o Tomás, conseguiram exportar a Camila, porque eram excelentes funcionários, nunca mais vão poder voltar para a Pelota, ou dificilmente vão poder voltar. Então, esse é o interesse do senhor. Tudo bem, o senhor está pensando na sua reeleição. Agora, não vai ser assim que vai funcionar, eu passei um mês aqui, eu disse para a propriedora do trabalho, também está investigando, que também está apavorada com a situação e com a sua omissão. Eu disse, olha, vamos botar um cartaz, atendimentos já serve, contra o Matheus, todas as tardes. Eu sou... Nove, nove atendimentos, e o senhor acha que não, com riqueza de detalhes. Eu não acho que não, eu só acho que tem um monte de coisas sendo ditas, e essas coisas, eu sempre vou tratar uma por uma. Eu acho que, está bem? Em relação ao caso do Tomás, eu não exportei o Tomás. Claro. Ah, não, aí o senhor não contextualiza. Não, mas eu contextualizo. O Matheus e lá, o Matheus... O Matheus foi cogitado para ser pro reitor meu, como vamos dizer que eu exportei o Tomás. Eu cogitei ele para ser o meu pro reitor de gestão de pessoas. O Matheus chega numa reunião de superintendência. Olha, a Gisele diz que é capaz até de te chupar. Isso. O próprio Matheus confira. Essa chinelagem, o senhor acha que não é nada. Não é isso. Desculpa, mas o senhor está assumindo essa chinelagem junto. De maneira alguma, essa questão do ponto erótico, da parte erótica dessa discussão, e toda essa coisa, eu não investiguei isso, não analisei nada, simplesmente. Ah, não, mas o senhor não leu então, porque a Vera confirma. Eu li o que é... Quando elas foram lá, o senhor não achou grave isso. O senhor achou grave? A Vera falar para a Gisele. Ah, é esquizofrênica. Se eu tivesse no século XIX, é mais uma mulher histérica. Então, é assim que vocês tratam mulheres dentro da universidade, reitor. Quando não lhe interessa, quando não tem voto. Não é correto. E essa coisa do não ter voto é outra que eu sou obrigado a questionar. Longe disso, na época da eleição, em todas as passadas no hospital, eu chegava nos setores e as pessoas, ebcerto, meio que saiam da conversa e diziam, ah, é coisa da visita para a reitora. Eu dizia, por que vocês estão saindo? Ah, porque a gente não vota. Eu disse, mas a gente veio aqui conversar sobre a universidade, eu queria ouvir a opinião de vocês. O senhor também falou sobre reeleição, eu não sou candidato à reeleição, nem serei. Tomara, reeleição, me desculpe, mas se assim, essa sua gestão, assim, pode ser até que seja bom em outros aspectos, mas aqui é o caso do Matheus, assim, reeleição. Desculpe, mas chega a ser abjeto. Tudo o que o Matheus fez, o Matheus, o senhor deve ter percebido, o senhor não é um professor de gênero. O Matheus tem lutadas de psicopatia, para usar a expressão do nosso caro ministro, do Supremo Tribunal Federal. Mas por que? Por que todas essas mulheres vieram, então? Reitor, se não é pela covardia do Matheus? Mas, o senhor está assumindo, elas vieram aqui porque elas se sentiram assediadas, elas têm todo o direito de se sentir assediadas e elas vão ser tratadas com a seriedade que elas deram. Presidente, eu posso interromper, porque eu fiz um pedacinho de oito minutos a título de ilustração, não é a ideia de transcrever a audiência inteira, mas evidentemente que fica à disposição de todos os conselheiros, porque esse áudio e o vídeo estão disponíveis no processo. Mas eu só quis demonstrar aqui o que foi essa conversa, nada cordial e muito menos no entender dessa... Chocante, na verdade, conselheira. Exatamente, conselheiro. Eu, quando vi isso aqui, eu pensei, isso aqui não pode estar acontecendo. Afinal de contas, independente de quem seja já parte, mas ele estava ali de uma investimenta não formal, mas ele é o retor da universidade, tem uma gestão e, enfim, vocês mesmos viram. Então, eu continuo aqui no meu voto e, de infeliz memória, senhor presidente, senhores conselheiros, tenho uma dinâmica muito apropriada que foi na ocasião da investigação pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal do reitor cancelier na Universidade Federal de Santa Catarina, que não teve estrutura emocional para se manter investigado daquela forma truculenta e da maneira que foi. Então, me chamou muita atenção tudo isso aqui e continuo aqui o meu voto. Com efeito, analisando a atuação do membro ministerial... Só perdi aqui a... A frase... Só um instantinho, presidente. Com efeito, analisando a conduta do agente ministerial, não quer me parecer que essa situação seja absolutamente de normalidade. Se é comum, essas circunstâncias nos fóruns, elas têm que ser efetivamente combatidas. Vale ainda a pena aqui um breve esclarecimento em que, pese o aludido PAD tenha sido julgado em procedente por ocasião da primeira sessão ordinária de 2020, ao final de toda uma instrução que não se identificou com certeza exigida à procedência do feito, essas ofensas foram, de fato, irrogadas e o contexto que as antecedeu não desnatura a conclusão de que, em situação similar, também envolveu hipótese de falta de urbanidade. E faço alusão aí no voto que tem mais páginas a um precedente aqui nosso, recente. Repito, eventual circunstância não confere ao membro a faculdade proferir manifestações ofensivas, ameaçadoras e depreciativas com testemunhas. As condutas narradas e comprovadas na representação dão conta que o recorrido ao inquirir como testemunho o reitor da Universidade Federal de Pelotas e vários dos seus gestores valeu-se de agressões absolutamente gratuitas que não podem, em hipótese nenhuma, serem confundidas com firmeza e energia. Além disso, e essas expressões eu extraio do voto do ilustre relator, além disso, ao menos em tese, identifico que o reclamado deixou de observar o seu dever funcional de guardar decoro pessoal e em respeito à dignidade e das funções da justiça. A exigência de decoro e expressão de difícil definição jurídica em razão da sua ampla e abstrata conceituação pode ser entendida como a exigência de um comportamento decente, sério, íntegro, dentro daquilo que se exige de um membro do Ministério Público. Em outras palavras, é a exigência de uma conduta particular e pública exemplar. O exercício da função do Ministério Público que é inerente ao exercício do cargo exige requisitos de libada conduta pública ou privada que devem guardar vinculação racional, razoável e proporcional com a dignidade das funções. Existem, portanto, condutas que atingem a essência do decoro e a ética institucional. Tais condutas, dentro de critérios de proporcionalidade e razoabilidade, impõem as sanções administrativas e disciplinares. E aí, uso uma doutrina do ministro Cordeiro Guerra que consta do voto. Digo eu, de fato, a forma de atuar onde deve prevalecer o espírito público deve contemplar requisitos que destaquem a probidade e a correção de caráter e integridade. Valendo-me aqui das precisas lições de Cláudio Barros Silva, ex-conselheiro nacional do Ministério Público, aspas, quando se exige, por exemplo, do membro, nos termos da lei de regência, em respeito à dignidade das funções e da justiça, o desempenho profissional com zelo de cor e probidade, vemos que a contrariedade a esses valores éticos refletem o descompasso entre os deveres funcionais e o exercício de práticas administrativas não recomendáveis para quem exerce tão relevantes cargos. Ainda rogando máxima vênia aos entendimentos dissonantes, compreendo que o alegado, aspas, cenário com fatos gravíssimos a serem apurados pelo Ministério Público, não serve de salvo conduto para ações aqui relatadas, ocorridas por ocasião da inquisição de testemunhas do reitor e dos seus gestores. Por certo, não está aqui se relativizando a gravidade de fatos em apuração do Ministério Público Federal. Todavia, o desempenho das atribuições ministeriais não pode se transmudar em onipotência e vilipendiar normas fundamentais para alcançar seus fins. Por fim, saliento que na esteira do já consignado pelo relator, em despacho de 21 de maio de 2020, esse Conselho do Ministério Público detém competência originária e autônoma perante os demais ramos para receber e reconhecer reclamações dos seus membros, examinando os fatos sob o aspecto disciplinar, podendo, se for o caso, aplicar sanções. E digo isso por conta da discussão no processo da competência da Corregedoria do MPF, que não é aqui, no meu modo de ver, ilidente para que a gente também apure. Nesse sentido, não obstante que conste dos autos a informação de que o âmbito da Corregedoria do Ministério Público Federal há um inquérito administrativo em apuração e não existe óbice para que esse Conselho promova apuração em sede de processo administrativo disciplinar. Diante do exposto, tendo em vista indícios suficientes de que o membro do Ministério Público Federal violou dos deveres funcionais de tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacionam em razão do serviço, de guardar decoro pessoal em respeito à dignidade de suas funções e da justiça, plasmados no artigo 236, caput, e incisos 8º e 10º da Lei Complementar 75 de 1993, Lei Orgânica do MPU, Peço vênia ao eminente relator para dele divergir e voto no sentido de conhecer do recurso, dar-lhe provimento no sentido de determinar a instauração de processo administrativo disciplinar em face do Procurador da República recorrido, pois presentes os requisitos autorizadores nos termos do artigo 77, 4 e artigo 154, parágrafo 3º, ambos do Regimento Interno desse Conselho Nacional. É como voto, presidente. Obrigado, conselheira Sandra Krieger. Conselheiro Silvio, com voto de vista conjunto. Uma palavra. Pois não, senhor presidente. Novamente, minha saudação a este plenário, V. Exª. Também adoto, tal como a conselheira Sandra, o relatório lançado pelo conselheiro Marcelo Weitzel. A matéria já é, a forma da matéria já é conhecida também. A síntese da reclamação disciplinar também iniciou-se a partir de representação da Universidade Federal de Pelotas, por meio da qual se relatou em uma investigação a respeito de cometimento de possíveis assédios morais praticados por servidores diretamente subordinados ao reitor daquela universidade, a eventual ocorrência de abuso de autoridade por parte do reclamado contra o aludido reitor e outras testemunhas. Eu, inicialmente, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, gostaria de indicar e destacar que houve a possível caracterização, e aqui muito bem reforçado pela conselheira Sandra, da prática, da suposta prática dos tipos disciplinares previstos nos artigos 236, incisos 8, ou 9, ou 10, da Lei Complementar 75, já descritos pela conselheira Sandra. E aqui eu antecipo ao plenário, a vossas excelências, que o artigo 240 da mesma Lei Complementar 75 indica que o artigo 236, incisos 8 e 10, amoldam-se as sanções disciplinárias de advertência e de censura, conforme se observa do artigo 240 do mesmo diploma legal, e os incisos 1 e 2, especificamente. Por sua vez, as sanções disciplinares aplicáveis aos fatos narrados estão submetidas aos prazos prescricionais previstos no artigo 244, incisos 1, da Lei Complementar, ou seja, prescreverá em um ano a falta punível com advertência ou censura, de modo que os artigos 236, incisos 8 e 10, 240 e 240, incisos 1, comatam-se para a leitura e correta leitura do caso concreto. E, na hipótese, os prazos prescricionais para as condutas narradas iniciaram-se entre 25 de janeiro de 2019 e 1 de março de 2019. Não houve causa interruptiva da prescrição até a presente data. Considerando-se que, para tais supostas faltas funcionais, são combinadas penalidade de advertência ou, no máximo, de censura, conclui-se que, ainda que fosse possível a instauração do PAD, a prescrição deveria ser reconhecida. Registro que o recurso interno foi distribuído ao eminente conselheiro relator em 12 de fevereiro de 2020, data da realização da segunda sessão ordinária. E, considerando que a data prevista para a realização da terceira sessão ordinária era 10 de março, não havia possibilidade deste Conselho Nacional analisar o caso antes da ocorrência da prescrição. Então, menciono esta primeira questão ao plenário. menciono, em meu voto visto, senhor presidente, uma segunda questão, que é a configuração de bis em idem, dado que também existe um inquérito administrativo disciplinar no âmbito do MPF a respeito dos mesmos fatos e, dada a necessidade de haver uma... Isso já foi... Já mencionei em outro voto e, creio, não será necessário replicar as mesmas palavras, mas, reforço a questão de que o bis em idem não é apenas a necessidade de haver a mesma... punições por um mesmo órgão disciplinar, mas também a necessidade de não haver investigações por órgãos disciplinares distintos a um só tempo. Então, indico isso também em meu voto e, quanto ao mérito, também para adiantar ao plenário o julgamento, ainda que assim não fosse, nas questões que levanto, no que diz respeito ao mérito, não vislumbro motivos para divergir do entendimento adotado pelo eminente conselheiro relator, no sentido do total desprovimento do recurso interno. E destaco, inicialmente, que a Corregedoria Nacional promoveu o arquivamento da reclamação disciplinar por entender que os fatos narrados não constituem ilícito, bem como em razão da incidência do enunciado 6. E aí, eu transcrevo a emenda do senhor Corregedor Nacional ao tempo que proferiu o seu arquivamento. E creio que não seja o caso de fazer a leitura completa, mas apenas indicar que na emenda é dito que a utilização de linguagem enérgica e firme por si só não gera a falta funcional porque é necessário o elemento subjetivo do tipo de haver precisamente a prática de falta disciplinar. De fato, não há elementos que indiquem que o Procurador da República recorrido haja na referida oitiva praticado ameaças que justifiquem a análise do fato sob a ótica disciplinar. E nesse exato sentido foram as conclusões da Corregedoria Nacional transcrevo. A utilização da linguagem acima de escrita por si só não gera possibilidade de reprimenda na esfera disciplinar sob pena de se amordaçar e engessar a atividade do membro do Ministério Público. Necessário, portanto, o elemento subjetivo caracterizador da intenção de profanar macular e desrespeitar a imagem de outrem. Dessa forma, não há presença do ânimo injuriante nem tampouco do caluniante e difamante. Não há, portanto, exorbitância aos deveres funcionais merecedora de reprimenda na seara disciplinar, pois o reclamado lança a mão de conjecturas para formular suas perguntas. Exemplo disso é a afirmação, aspas, não sei se é verdade ou não, fecha o aspas, quando inquire a testemunha. Da mesma forma, mostra cuidado com a interpretação a ser dada pela testemunha. Ora, reclamante, quando diz, abro aspas, me desculpe a expressão, mas parece que o Matheus é o seu capanga, fecho aspas. Depreende-se que a recorrente, inconformada com a atuação do MP nos autos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção ao plenário a tal respeito, inconformada com a atuação do MP nos autos do procedimento preparatório número 1.29.005.000338 barra 2018-85, posteriormente convertido em inquérito civil público, busca atribuir caráter de falta disciplinar à atuação funcional do recorrido, sem, contudo, apresentar as razões que, de fato, justifiquem a existência do excesso configurador da infração. Para tanto, recordo que o contexto dos fatos sob apuração no procedimento em questão envolve a investigação a respeito da prática de assédio moral em ambiente de trabalho, conduta de significativa gravidade e de enorme repulsa social praticado, como mencionado, eventualmente praticado, contra servidoras daquela universidade. Conforme destacado, e aqui a expressão mencionada ali vista no vídeo, foi a que foi mencionada pelo suposto assediador. Conforme destacado pelo ilustre relator, há nos autos documentação que revelam a gravidade dos fatos narrados ao representante da MPF por parte de 13 agentes públicos que, em tese, sofreram assédio moral por parte do gerente administrativo Matheus Santin no hospital da Escola da Universidade Federal de Pelotas, é o Matheus mencionado no vídeo. Tais fatos foram apreciados não apenas pelo MPF, como também pelo MPT, o qual, no âmbito de suas atribuições, MPT, ajuizou a ação civil pública contra o hospital e escola da UFPEL e, na referida ACP, o MPT destacou a omissão do reitor da UFPEL que é mencionada no vídeo transmitido, na parte do vídeo transmitido. E abro aqui aspas quanto ao que foi mencionado na ação civil pública. A omissão do atual reitor da UFPEL é notória, já que ele próprio afirma que tomou ciência de fatos graves acerca do assédio sofrido por Gisele, por Rejane e por Bruno, prometendo-lhes a adoção de providências investigatórias imediatas, mas, na verdade, deixou a apuração a cargo da EBSER em Brasília. A EBSER, o professor Marcelo deve saber também, é a escola brasileira das questões relacionadas à saúde no âmbito federal. Colhe-se de seu depoimento, do depoimento transcrito na ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho. Teve conhecimento, é o depoimento naquela ação civil pública do reitor, teve conhecimento quando o senhor Sérgio Cristino foi chamado, esse conhecimento do assédio moral praticado por Mateus. Ficou sabendo mais recentemente. Anteriormente, tinha conhecimento de uma denúncia de Gisele. Quanto à Rejane, houve uma reunião com ambas, mas Rejane não se colocou como denunciante. No dia da reunião com ambas, recebeu ela com mais três assessores e que decorreu de uma ida anterior do reitor à EBSER, o qual tinha se colocado à disposição para atender qualquer manifestação de servidores. Gisele falou sobre a reunião, sobre o contrato dos motoristas, a própria Gisele falou sobre aspectos de conteúdo erótico, vínculos sexuais da Gisele com a Vera que teriam sido relatados por Mateus e aí o contexto do que foi mencionado ali. Falaram que Mateus dizia que não podiam andar perto do Bruno ou da Gisele. Procurou saber qual era o procedimento no âmbito da EBSER, que o poder de punir seria da EBSER e que aguardaria o desdobramento do processo, esse processo instaurado pela EBSER para apurar as denúncias. Daí, prosseguiu na ação civil pública do MPT. Fica claro, então, que o reitor não tomou nenhuma providência efetiva diante dos gravíssimos relatos que lhe chegaram. A instauração de procedimento administrativo disciplinar na UFPEL só ocorreu após o encaminhamento de recomendação ao vice-reitor e este se dirigiu à sede da EBSER em Brasília, após quatro meses da denúncia protocolada por Gisele e de encaminhamento do MPF e do MPT, não tinha ainda sequer remetido o processo para instauração junto à EFPEL. Por outro lado, não se pode deixar de contrastar a diferente celeridade notada na corrigedoria da UBSER que em menos de três meses instaurou o procedimento contra um dos denunciantes, o advogado Sérgio Feitosa, aquele mencionado também no vídeo aqui, na parte do vídeo transmitida, retransmitida, e determinou a suspensão do exercício do seu cargo. Importante, e aí retomo aqui o voto, importante revisitar ainda a nota de repúdio mencionado pelo relator em seu voto, a qual evidencia o contexto das gravíssimas reclamações relacionadas à prática de assédio moral feita junto à reitoria da UFPEL e que foi proferida pelo Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão, ambos do Rio Grande do Sul, claro, relacionadas ao gerente administrativo Matheus Santin, aquele mencionado no vídeo. E a nota diz o seguinte, o Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão vem através desta nota manifestar seu completo repúdio aos atos de assédio moral denunciados ao Ministério Público Federal por mais de 12 servidores da Universidade Federal de Pelotas lotados no hospital e escola da instituição. Não há tolerância para casos de assédio, discriminação, ameaças, deboches ou desmerecimento do trabalho dos servidores técnico-administrativos ou administrativas. exigimos uma investigação criteriosa por parte da UFPEL e do Ministério Público e a consequente responsabilização pelos atos de assédio. Recentemente, tivemos notícia por meio da imprensa da orientação do MPT, diga-se, pedindo afastamento do gerente administrativo da EBSER no hospital da UFPEL. por diversas vezes, o sindicato da Universidade de Pelotas relatou ao reitor e ao vice-reitor em reuniões, inclusive com a participação de servidores do hospital, condutas do referido gerente, incompatíveis com a ética pública e com a lei, que deveriam ser objeto de investigação e tomada de providências por parte da gestão. E aí, é onde se explica no vídeo transcrito a indicação de que, pela omissão, o reitor também poderia responder pela omissão praticada em relação aos atos, aos supostos atos de assédio indicados nessa nota do Sindicato Servidores Federais de Educação de Pelotas e Capão do Leão. Retomo, por diversas vezes, o ASUFPEL relatou ao reitor e vice-reitor em reuniões, inclusive com a participação de servidores do hospital, condutas do referido gerente incompatíveis com a ética pública e com a lei, que deveriam ser objeto de investigação e tomada de providências por parte da gestão. Infelizmente, nenhuma medida foi tomada e a situação tomou proporções cada vez maiores, apesar da ação sistemática do Sindicato. O Sindicato espera que agora, com a orientação do MP, finalmente haja investigação e punição, porque assédio moral é crime. Aos trabalhadores e trabalhadoras que se sentiram constrangidos, nos solidarizamos e nos colocamos, como sempre, à disposição para continuarmos lutando contra o assédio moral. Assim, voltamos a reafirmar nosso compromisso e zelar pelo bem-estar comum dos servidores lá da Universidade. Traçado esse contexto, retomo aqui o voto, é possível compreender as alegações do Procurador da República no sentido de que observar a falta de cooperação. por parte de algumas testemunhas, de forma que as alertou acerca da possibilidade de incursão no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Certo é que o alerta quanto a possíveis consequências jurídicas não pode ser visto como constrangimento, mas como manifestação legítima do membro do Ministério Público. No contexto, dita prevenção é o sinal, inclusive, de lealdade não podendo configurar a atuação indevida de seu cargo. Em outras palavras, deve o membro do MP agir no sentido da busca da verdade real nos procedimentos que se o dirigem, ainda mais quando presente a existência de indícios de falseamento, negação ou torção da verdade por parte de testemunhas. E aqui, a possível também existência de uma omissão quanto a fatos gravíssimos narrados, inclusive, contra servidoras e fatos de cunho erótico como mencionado no vídeo. Ressalte-se ainda, e dito pelo Procurador, Ressalte-se ainda que sobreveio representação ofertada ao MPF, na qual testemunha ouvida na investigação, alegou sofrer represálias no âmbito do Hospital e Escola da Universidade Federal de Pelotas, ou seja, no curso da investigação, sofrendo represálias. E, nesse sentido, informou Sérgio Feitosa, de ex-júnior, como já é, abro aspas, como já é de conhecimento de V. Exª, ao prestar depoimento no procedimento preparatório interno que originou a ação judicial por improbidade administrativa número tal, confirmando os assédios sofridos por diversos funcionários da EBSER no hospital, bem como levando a conhecimento do órgão ministerial contratos supostamente irregulares entre a UFPEL e a empresa terceirizada, acabei por injustamente responder a procedimento administrativo disciplinar no âmbito da EBSER. Tal quadro, fecho aspas, a firmeza e a forma incisiva no procedimento de inquirição de testemunhas foram utilizadas para elucidar os fatos gravíssimos em investigação no ICP, não havendo que se falar na prática de infração disciplinar cometida pelo reclamado. Nesse sentido, o desfecho dos diversos feitos relacionados ao UFPEL nos quais houve atuação do ora reclamado demonstra o respeito aos deveres funcionais e aos direitos e garantias das partes envolvidas. É que, para além dos fatos ora analisados, demonstrou o reclamado haver promovido o arquivamento de procedimentos nos quais não se constatou irregularidades. E aqui eu menciono que foram arquivados pelo reclamado. Neste recurso interno em reclamação disciplinar, foram arquivadas a notícia de fato número 1290050901933, o procedimento preparatório 12900536921836 e a notícia de fato 1290051162019-43. Ressaltou também que todas as quatro ações civis públicas ajuizadas no ano de 2019 em face da referida instituição de ensino superior, inclusive a proposta, aquela ação civil, a proposta a partir das conclusões havidas no procedimento de que trata este processo aqui no CNMP, tiveram medidas cautelares ou pedidos de antecipação de tutela concedidos em primeira ou segunda instância. e refiro-me aqui às ACPs número 50439107-2019-404-7110, 518-4139-2019-404-7110, 500-1927-2019-404-7110, 500-195745-2019-404-7110. No que diz respeito à negativa por parte do reclamado quanto ao pedido de cópia do depoimento audiovisual da senhora Carolina Zeebel, comungo no entendimento do relator no sentido de que tal fato não se relaciona com qualquer infração disciplinar. No caso, a própria depoente firmou a assinatura no termo respectivo, dando o seu ciente quanto à íntegra dos fatos ali contidos, sem que tenha havido sequer a menção da existência deste material, tampouco, e mais importante, questionamento sobre o que dissera. Além disso, reforça-se que o conteúdo audiovisual teria a finalidade de servir de apoio para a transcrição fidedigna do relato. Daí se depreende que se constrangimento houve pela ação do procurador a acolher o depoimento, tal não foi suficiente nem eficaz para tornar o testemunho inverídico ou deturpado, o que abre outro motivo para invalidar qualquer atuação nesta esfera disciplinar. Por fim, faz-se necessário destacar que, na hipótese de responsabilização correcional por atos praticados em sede de atividade finalística, impõe-se prudência para que não se escancarem as porteiras do subjetivismo e se coloquem em constante ameaça à atuação funcional do membro do Ministério Público. Tal responsabilização, empregada à míngua de critérios bem delimitados e parametrizados, pode representar o controle indireto da atividade fim com o direcionamento da atividade ministerial sob ameaça de punição disciplinar. No presente caso, não se pode ouvidar que, na origem, os fatos investigados cuidam da eventual prática de assédio moral supostamente cometida nas dependências da Universidade, investigada e judicializada tanto pelo MPT quanto pelo MPF. A inversão da questão de modo que passe o MP a ser investigado, não mais o suposto realizador do assédio moral, é ação que deve ser vista com extremo cuidado e parcimônia por este colegiado. Por essas razões, é que a análise de atos praticados no exercício da atividade finalística do MP somente se justifica em hipóteses excepcionais de graves violações a deveres funcionais nas quais haja um juiz incontestável quanto ao ânimo delituoso. Daí que não cabe ao CNMP, a meu sentir, adotar providências disciplinares a pretexto de corrigir comportamentos procedimentais ou censurar suposta imprudência ou imperícia praticada no exercício das funções sob pena da violação da independência funcional dos membros da instituição. E aí, transcrevo aqui o enunciado 6 e finalizo indicando que não considerei existentes elementos que indicassem que o membro na referida oitiva tenha praticado ameaças que justificassem a análise do fato sob a ótica disciplinar. É certo que as falas proferidas pelo reclamado nas oitivas ou na oitiva podem até ser consideradas inadequadas, mas quando não guardam um sentido calunioso, difamatório nem injurioso e sim o exercício de sua independência funcional não podem ser censurados. Trilhar em sentido diverso seria colocar o crivo dos investigados ou das testemunhas de modo prévio à ação finalística do MP os termos mais apropriados ou educados que viessem a considerar a tornar impraticável a própria atuação investigativa. Desse modo, ainda que por hipótese admita que o requerido haja utilizado termos deselegantes durante a condução dos depoimentos, tal conduta a meu sentir não constitui infração disciplinaria diante da inexistência de vontade específica de atingir pessoalmente as testemunhas de que foi exemplo o arquivamento das notícias de fato do procedimento preparatório antes indicados. Nesse contexto, deve-se ter em conta que o suposto excesso de linguagem deu-se no calor e em razão de desdobramentos acontecidos no curso das audiências de oitivas de testemunhas e no curso de investigações complexas, nas quais o recorrido buscava em última análise defender a busca da verdade real. Por fim, ressalto que as violações a deveres funcionais por parte de membros do MP não podem ser presumidas, ainda que em situações nas quais se vislumbre a existência de indícios, uma vez que devem basear-se em conjunto probatório do qual resulte efetivo e concretamente caracterizado a materialidade. Diante do exposto, acompanho o judicioso voto do eminente conselheiro relator pelo conhecimento e improvimento do recurso interno como voto, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao conselheiro Marcelo para as suas considerações sobre os votos vistas e depois abrir o debate, eu registro a presença do doutor Alexandre Augusto Bezerra, corrigidor-geral do Ministério Público de Pernambuco. Conselheiro Marcelo. Muito obrigado. Vou falar aqui com o relator e só dar aqui umas breves explicações e algumas outras, talvez, para reflexão. Primeiramente, com relação à prescrição, ontem, começamos, é fato, eu recebi esse processo na iminência de prescrevê-lo, só a título regimental, só a defesa prévia, são dez dias, faltavam uns 15 ali para... Dez? Exato, né? Se não faz a intimação e tal. E aí, poderam perguntar por que no meu voto eu não aleguei a prescrição. Já que nós estávamos com o PAD, vamos aprofundar a ele e eu, particularmente, convenci-me da inocência do rapaz. Como disse há pouco no voto de vista, e isso aqui já foi debatido, agora, mas acho que lembro do ano passado, às vezes você tem situações em que a coisa não é muito elegante, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha agido com uma fé, falta de educação e etc. Por exemplo, no vídeo ali demonstrado, quando ele fala, inclusive, da questão sexual, da chupada e tal, talvez se ele falasse uma felácia, o crígulo, fosse mais elegante. Agora, ele falou, relaxa, outra menina saiu chorando e tal. E eu estou dizendo o seguinte, há uma abundância de provas, nós temos várias ações civis contra o Mateus, e aqui eu quero tocar nesse ponto. Todo procedimento, corrigidoria, judicial e tal, é contra o Mateus, o servidor que está sendo processado, esse que o sindicato reclamou, que o MPT entrou com várias ações, todas recebidas, pelo juiz, que o MPF entrou com várias ações, todas recebidas pelo juiz, ao ponto, não do juiz do primeiro grau, mas o tribunal, inclusive, fazer um bloqueio de recursos de mais de um milhão de reais da conta do rapaz. Só que o reitor tomou as dores do cão, o reitor que veio aqui fazer a sustentação oral, não foi o rapaz, que está tocando a vida dele, certo? Foi o reitor. E, então, eu quero dizer, esse Mateus aprontou e aprontou muito, e nós temos aqui, é um procurador apurando a conduta do Mateus. Tá? É isso que foi feito. Ele foi, no caso aqui, foi apresentado um vídeo, tá? Talvez, como eu disse, pode ter sido um pouco deselegante ou não. Mas, eu não vou jamais, num caso, num processo disso, que tem uma série de provas, me basear e me reportar apenas a uma das provas ao vídeo. Mas, se por acaso, assim, a título de ficção, eu recebesse esse PAD, com a única, a única prova que fosse esse vídeo, eu sugeriria um PAD em cima do procurador, porque ele foi omisso. Porque, um dirigente de instituição, certo? Que tem consciência de que houve assédio, que houve assédio sexual, que, inclusive, foi dito a ele, certo? da menina que falava que chupava, da outra que saiu chorando, que havia um procedimento investigatório, e ele fica quieto perante isso, fica inerte perante isso, no mínimo, caberia ao procurador. Mas, não é o caso, isso aqui não é o objeto de prova, a questão toda envolve o Mateus, eu só falo disso. E, aí, eu vou tocar num outro ponto, que é rapidinho mesmo, para a gente refletir sobre essa questão do procurador ter sido deselegante ou não, eu já consigo essa linha, um membro do Ministério Público não tem o direito de ficar indignado com certas situações ou certas condutas, e ele não tem o direito de verbalizar isso, ou o ato deve se resumir à transcrição de notas taquigráficas, depois a gente lê daquela frieza do papel. Nós estamos vendo ali a quantidade de informações, fazendo só nesse dado aqui, porque tem mais, tem os assédios, ele tem todas as informações de humilhações em cima de servidores, ele tem ações recebidas pelo judiciário envolvendo servidores, e o que ele questiona, só mais vendo no vídeo, ele questiona, sim, só sabe de tudo isso e nada faz, e o promotor não vai ficar indignado com isso. Não é, ele é um ser do Estado, é o Estado inerte e tal, entendeu? Mas, em todo caso, já foi tratado, isso aqui é só, mas eu acho que é um ponto para reflexão, do que para dissolução, até porque isso aqui, na minha concepção, não é objeto de prova, é uma discussão que ele teve com o reitor, o problema todo envolvido, as testemunhas, etc., com o Mateus, essa questão, inclusive, para mim, já estaria até, talvez, prejudicada por causa do judiciário, que aceitou essa investigação, os depoimentos, etc., mas eu só levo isso mais como reflexão para a gente tomar em cima de certas situações, e eu sei que é uma linha muito tênue entre a vulgaridade e ataque, mas, muitas vezes, a gente tem essa situação, às vezes, a deselegância não quer dizer necessariamente que o sujeito foi bordaz, cruel, anti-atacante e tal. É só nesse sentido, e ratifico aqui só uma explicação que, realmente, eu achei bem, até porque a gente tem um PAD, ele já estava na iminência de prescrever, não, era impossível eu tomar uma resolução daquele PAD antes de prescrever, mas já que estavam, já havia o custo disso, inclusive, do Estado para fazer o PAD, que se aprofundasse, então, na instrução. Mas, como eu disse, só o prazo regimental para alegações, regimental, é dez dias, se põe com isso intimação, resposta, etc., faltava ali, o quê, uns 15 dias para prescrever, se eu não me engano, então, o PAD estaria prescrito. Poderíamos, talvez, até terminar, e aí, talvez, não tivéssemos nem essa celeuma se recebidas as alegações, olha, prescrito está, arquive-se, leve-se ao conselho. Mas, que estamos por bem, em suma, até porque estava envolvendo a honra de várias pessoas, de pessoas de várias pessoas, promoveram o PAD. Nesse sentido, o presidente, então, acompanha até o voto de vista do relator, do arquivamento pela prescrição. Obrigado, conselheiro Marcelo Watz. Aberto os debates, alguém quer fazer? Eu queria discutir, presidente, quando tiver oportunidade. O conselheiro Bandeira, depois do conselheiro Luciano. Não, senhor presidente, só, se o conselheiro Bandeira me permite, pelo que eu entendi, o voto do conselheiro Silvio foi baseado na independência funcional. No mérito. No mérito. No mérito, mas como uma deriva, desculpa, já no fim do meu voto, como uma derivação de que não considerei a conduta ilícita. e, por conta disso, não considero viável a análise do ponto de vista disciplinar, como desnaturação da conduta. Entendi. Senhor presidente, só algumas considerações que eu peço para fazer aqui ao plenário. Eu, com toda sinceridade, fiquei estarecido com a maneira pela qual o procurador tratou o reitor. Então, o que nós vamos enfrentar nesse julgamento é se a independência funcional ela permite que um membro do Ministério Público trate mal uma parte, uma testemunha que está sendo ativada. Aquela velha máxima de que os fins justificam os meios, né? Ele estava indignado, aparentemente, então, ele se acha no direito de tratar mal a pessoa. Acho que todos nós vimos que a urbanidade passou longe, o respeito passou longe naquele depoimento. É um deboche gritante. Eu realmente fiquei estarecido. Eu vou completar 12 anos de magistratura, já assisti milhares de vídeos e depoimentos, nunca vi algo nem parecido com aquilo. E de magistrados que iriam julgar processos criminais relativamente acusados de estupro envolvendo crianças as maiores barbaridades do mundo e o magistrado se mantém como deve se manter. Ele pode ficar indignado, mas não pode exteriorizar essa indignação a ponto de ofender a... 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 E aí